A garantia que não demorasse, né? Viveu aqui uma série de anos e encontrou-se o doente e foi para a casa da ex-mulher. Era bom homem? Era, para mim era um grande homem. E tu, legário, o que estás aí a fazer? Boa tarde. Passa por lá pela casa que bemos um copo de vinho fino. Ah, rosinha, nosso caçamento é só na volta da ano.